As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu fim, dividiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Esqueci de vez Agora posso me declarar o seu As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu fim, dividiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Vai diga assim, ó Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Esqueci de vez Agora posso me declarar o seu Esqueci de vez 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 Obrigado. 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 Obrigado.